o canal teu pai junto do canal do joca vou sortear a edição suprema do forza horizon 5 que custa 399 reais para mais detalhes e se inscrever no sorteio clique no vídeo do comentário fixado aqui embaixo valeu fala pessoal tudo bom o teu pai tá bom agora vamos falar claro das novas gameplays que estão aparecendo de centenas milhares aí no youtube é claro que nós aqui do canal teu pai yt somos muito pequenos somos minúsculos e não recebemos isso porém fizemos uma coletânea aqui de algumas imagens tentando evitar algum possível spoiler pra vocês porque pediram pra gente fazer vídeo sem spoiler tentei mostrar o mínimo possível aqui nas imagens mas vamos algumas informações interessantes e importantes inclusive uma nova entrevista dos desenvolvedores da playground games com o site gamespot quando comecei a ver os vídeos de gameplay de acesso antecipado forza horizon 5 eu sabia que a experiência viria com várias limitações completamente compreensíveis isso significa o que o acesso restrito ao forza horizon 5 e seu conteúdo de campanha junto com a incapacidade de salvar qualquer progresso significando que o jogo é reiniciado a cada sessão ou ao chegar ao final da história atribuída meu entusiasmo pelo jogo de corridas de mundo aberto da playground games só aumenta e destaco mais uma vez que forza horizon 5 não é apenas mais um jogo de corrida e o forza horizon 5 está me fazendo ficar apaixonado pelo méxico fiquei impressionado com quão detalhadas até mesmo as áreas desérticas de forza horizon 5 são com o modo qualidade do xbox série x entregando texturas e gráficos excepcionais por mais bonitas que sejam todas as fotos tiradas nos últimos meses as imagens parecem ainda mais impressionantes quando renderizadas em 4k a 30 fps com hdr habilitado o forza horizon 5 começa com um bronco badlands amarelo amarrado ao chão de um avião como todos nós já sabemos ao iniciar o jogo o veículo cai para fora do avião jogando de paraquedas na borda de um vulcão coberto de neve imediatamente você está dirigindo em alta velocidade seguindo uma trilha descendo a montanha de fogo e sentindo o carro só não entendi uma coisa coisa nenhum youtuber até agora teve curiosidade jogar o ford bronco na lava por favor zoio lipão brks edu todos vocês joguem o bronco na lava para a gente ver o que acontece e pode dizer que foi o que pedi valeu outra coisa que podemos reparar é a quantidade de ruas dessa versão beta 599 ruas assim como na última edição do forza horizon 5 let's go o episódio 9 o que me leva a crer que o pessoal da playground também estava jogando esta versão beta ainda não a versão final portanto eu ainda espero ver mais ruas do que 599 embora isso não seja algo tão importante assim o estádio é muito maior do que eu imaginei que seria com detalhes como anúncios grandes estacionamentos muitas escadas caminhos sinuosos e muito mais o que realmente chamou minha intenção foi a facilidade de entrar no estádio é claro no momento que você entra no estádio a playground pretende que os jogadores preenchem esse espaço com todo tipo de criações graças ao poder do avit lab no jogo básico é mais ou menos um simples campo verde vazio mas uma divertida bola de futebol no centro que você pode jogar com o seu carro os efeitos aprimorados do forza horizon 5 ea física de partículas se tornaram bem melhores à medida que o ar ao redor do seu carro se enchia de uma espessa fumaça branca a cada zerinho que eu via nessas gameplays fiquei surpreso com o tamanho ea densidade da cidade de guanajuato ela é repleta de estradas e túneis ondulantes caminhos e becos sinuosos e muito mais marcos e edifícios visualmente distintos do que eu imaginava toda a área dos canyons é incrivelmente bonita com túneis esculpidos nas rochas e um rio rio correndo no meio dos canyons com a estrada claro ver um trem passar do outro lado do desfiladeiro também é muito legal depois dessa tonelada de informações vídeos fotos e etc quem está mais ansioso para andar pelo méxico e forza horizon 5 comente aí é bom avisar que tudo que vimos até agora é apenas uma estação e um padrão climático ainda não vimos as tempestades tropicais nem a troca de estações isso me deixa agora mais animado do que nunca com o que está por vir com forza horizon mais ambiciosos de todos os tempos mal posso esperar para embarcar nessa viagem mas infelizmente apenas quando forza horizon 5 foi lançado dia 5 de novembro deste ano para quem tiver a edição suprema ou o pacote de complemento suprema existe um rumor que o pessoal da playground games vai liberar essa versão beta para todos nós no próximo e último episódio de forza horizon 5 let's go marcado para o dia 18 de outubro e se você não quiser perder nenhuma informação já vou te dar a melhor dica de todas além de deixar o like aqui no vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação nossa trazendo todas as notícias de forza horizon 5 seja em vídeo texto ou imagem pela comunidade do canal forza horizon 5 está mostrando todos os sinais de ser um dos melhores jogos corrida que você pode jogar lembrando que para os interessados em ter acesso antecipado ou em ser um dos primeiros a jogar o forza horizon 5 já está disponível para pré-venda tanto na microsoft store quanto na steam pelo que eu vi e li essa versão beta inclui os primeiros 90 minutos do forza horizon 5 oferecendo um mapa com um punhado de corridas para completar e bônus para ganhar dirigindo e destruindo o ambiente existem várias camadas de personalização no jogo desde a criação dos personagens e acessórios até projetos de veículos e compras a visualização dessa versão beta termina quando você desbloqueia sua primeira casa do jogo uma linda casa rosa cercada por cactos e montanhas eu vi algumas gameplays no xbox série s e o forza horizon 5 funciona sem problemas e parece muito lindo até agora com resolução fuga de 1080p sem ray tracing a versão final será limitada a 30 fps com o rei tracing no modo força vista e na garagem mas esse recurso não está disponível na versão beta do série s mesmo sem isso o forza horizon 5 é um deleite para se olhar agora para encerrar esse vídeo vou trazer a vocês uma nova entrevista dos desenvolvedores da playground games com a game spot desde a sua estreia em 2012 a série de corridas forza horizon viu novos lançamentos acontecerem a um ritmo de dois anos lançando em anos pares com força motosport levando os anos ímpares a microsoft está quebrando essa tradição com forza horizon 5 que chega três anos depois do forza horizon 4 o ano extra de desenvolvimento deu a playground games mais tempo para focar e refinar a fórmula já sólida e amada e depois de passar algumas horas completando as primeiras missões da história do jogo e levar mais tempo com seu vasto mundo aberto forza horizon 5 parece estar no caminho certo para entregar outra entrada sólida na popular série game spot participou recentemente de um evento prático de visualização do forza horizon 5 onde puderam jogar o prólogo de abertura do jogo de corrida e experimentar algumas missões de história antes de ser liberado para vagar pelo mundo aberto do méxico as missões da história eram divertidas e variadas levando-me em viagens para ajudar encontrar a recuperar o volkswagen antigo ou ajudar um amigo a entrar uma tempestade de areia para tirar uma foto de um artefato a demo também permitiu experimentar uma série de corridas envolvendo diferentes tipos de carro em uma variedade de configurações todos esses foram impressionantes com sua atenção aos detalhes mas minha parte favorita do meu tempo limitado com forza horizon 5 foi explorar a estrada aberta e experimentar o mundo no meu próprio ritmo dito isso os eventos showcase exclusivos no forza horizon 5 que são os eventos de exibição retornam e o evento incluído na demo foi impressionante nessa corrida de vários estágios eu zigzaguei pelas ruas ruas da cidade lancei-me sobre rampas e voei pelo ar e cambaleei por entre as árvores e o deserto parecia algo saído de um filme veloz e furiosos a variedade de missões em geral que estavam disponíveis durante a prévia foi impressionante e me manteve interessado em ir para o próximo passo para ver que tipo de corrida eu poderia fazer o que tornou a série forza horizon tão atraente ao longo dos anos não são apenas as várias configurações para as quais ela leva os jogadores austrália reino unido itália frança etc mas a sensação de dirigir os muitos carros do jogo nesses ambientes e o forza horizon 5 leva adiante a tradição da franquia de controles excelentes mais uma vez cada erro que eu cometi ao tentar fazer uma curva parecia justo e não o resultado da quebra dos controles o retroceder também retorna então qualquer travamento ou desvio do caminho pode ser corrigido de forma rápida e fácil para você voltar à ação o forza horizon 5 também tem um novo sistema de suspensão e freios que ajuda você a controlar melhor o seu carro pisar no freio não é mais um botão liga e desliga mas sim um aperto gradual nos discos dizem os desenvolvedores o sistema de suspensão também aprimorado com o objetivo de tornar a experiência mais autêntica ou pelo menos essa é a ideia no papel não posso dizer ao certo o quanto senti especificamente os sistemas de freio e suspensão melhorados mas a experiência de condução foi muito suave e agradável os sistemas de freio e suspensão são especificamente dois exemplos de recursos que a o playground games diz que poderiam não ter sido possíveis se o forza horizon 5 tivesse o ciclo de desenvolvimento normal de dois anos queríamos fazer isso há muito tempo mas nunca se encaixou em um ciclo de dois anos disse o diretor de criação mike brown não apenas os carros se comportam bem eu estava usando um controle do xbox mas o feedback de força e vibração do controle ajuda você a se sentir mais mais conectado com o que está acontecendo você pode sentir os pneus sobre o carro e isso é especialmente pronunciado ao dirigir na lama ou sobre pedras ou quando você bate na terra após um grande salto e sente o baque do impacto em suas mãos achei particularmente agradável aprender a frear corretamente e fazer curvas na velocidade ideal para se divertir ou ultrapassar um oponente tudo isso é transmitido o tempo do forza horizon 4 e a base ainda sólida como sempre com 599 estradas para descobrir em 11 biomas distintos de terreno variado em um tamanho de mapa geral que é 50% maior do que o do forza horizon 4 eu só fui capaz de arranhar a superfície do que o jogo tem a oferecer mal posso esperar para ver e fazer mais ficar atrás do volante de um ford bronco e sair da estrada através de um deserto e sentir o baque e a aderência da lama e da água sob minhas rodas foi satisfatório enquanto acelerava o mercedes amg e cruzar as ruas e comunidades a beira mar foi algo cativante em muitas ocasiões parei e contemplei as amplas vistas da versão do méxico da playground games parece ótimo correr no xbox série x as distâncias de desenho em particular são seriamente impressionantes há um vulcão no mapa e é visível de muito longe o que me ajudou a ter uma sensação de lugar no mundo conforme eu via se aproximando cada vez mais subir e entrar no vulcão foi outro destaque da demonstração para mim chegando ao topo o que é uma jornada você pode ver uma grande parte do mundo e isso desperta uma sensação de admiração quando você pensa sobre os muitos destinos que pode explorar o diretor de arte dom arceta disse que jogos de mundo aberto como o red dead redemption 2 e death strange serviram de inspiração para o próprio mundo aberto de forza horizon 5 alguns jogos de mundo aberto que me impressionaram muito e eu queria ter certeza que estávamos lado a lado com alguns desses jogos do passado jogos como o rdr2 que tinha um ótimo mundo aberto fiquei inspirado pelo que eles fizeram e queria ter certeza que poderíamos alcançar o mesmo nível de qualidade disse arceta e jogos como death strange com com realistas algum desses ambientes parecem o ano extra de desenvolvimento do forza horizon 5 permitiu que os desenvolvedores criassem um mundo substancialmente maior do que seria possível no ciclo normal de dois anos brown disse que o tamanho do mundo teria sido cerca da metade do tamanho se fosse feito em dois anos ao invés de três adicionar um ano extra de desenvolvimento não só permitiu equipe aumentar o escopo do mapa mas também tirar proveito da potência dos novos xbox série x e série s desde o início do desenvolvimento sabíamos que levaríamos três anos parte disso foi devido à chegada dos novos xbox série x e série s e sabíamos que queríamos fazer alguns grandes investimentos em nosso motor gráfico para que pudéssemos tirar proveito desses consoles disse brown o tipo de investimento que provavelmente não teria sido possível em dois anos e teria gerado uma tonelada de outras coisas que queríamos fazer arceta acrescentou provavelmente teríamos a metade do tamanho de um mundo mas também menos biomas junto com isso e menos diversidade e variedade a equipe da playground games trabalhou com o governo mexicano no Forza Horizon 5 Brown disse que as discussões iniciais com o governo foram lentas antes que o estúdio conseguisse convencer o governo mexicano de que Forza Horizon 5 seria uma celebração do país mexicano as primeiras conversas foram muito devagar assim que pudemos dizer a eles o que era o jogo eles apoiaram bastante disse brown a playground também contratou um consultor cultural para ajudar a fazer do Forza Horizon 5 uma representação autêntica e respeitosa da cultura mexicana a playground games trabalhou com essa pessoa para garantir que o jogo não saísse da linha ou incomodasse o povo do México disse Brown nós realmente tínhamos esse objetivo que quando alguém do local que está hospedando o jogo joga o jogo eles ficam cheios de alegria com o Horizon 5 tivemos que fazer um pouco mais da lição de casa do que com Forza Horizon 4 que foi ambientado no país de natal da playground games então contratamos um consultor cultural para ajudar nisso disse Brown Arsita ainda acrescentou para nós foi muito importante sermos tão autênticos e honestos ao representar qualquer coisa cultural que existe no México um elemento específico sobre o qual o consultor cultural da playground games aconselhou foi que muitas histórias da cultura mexicana envolvem temas de família e comunidade será uma referência? para refletir isso esses elementos estão no centro de muitas das missões de história do Forza Horizon 5 disse Brown o objetivo é fazer com que todas as nossas histórias e personagens pareçam realmente saudáveis o consultor também aconselhou a playground abandonar a ideia de criar uma estação de rádio no jogo que tocasse exclusivamente músicas mexicanas em vez disso as músicas de uma variedade de artistas mexicanos foi fornecida para todas as estações de rádio do jogo o Forza Horizon 5 oferece aos jogadores uma escolha entre o modo performance e o modo qualidade com o primeiro priorizando a taxa de quadros em detrimento da qualidade gráfica e o último mantendo a taxa de quadros em 30 fps mas melhorando a qualidade visual gostei da suavidade do modo performance e optei por jogar dessa forma na maior parte do tempo a taxa de quadros mais alta fez com que o Forza Horizon 5 se sentisse melhor e me ajudou a executar curvas fechadas e derrapagens com mais facilidade porque eu senti que tinha um melhor senso de controle e precisão do carro mas tanto nos modos performance e qualidade o jogo parece incrível além das distâncias de deserto a atenção aos detalhes era impressionante a forma como o sol brilha no capô de um carro a distância é um espetáculo para ser visto enquanto as comunidades da praia e as cidades do México me fizeram querer parar, sair e caminhar ou seja, Forza Horizon 5 faz um bom trabalho em fazer sua versão do México parecer viva e habitada em vez de simplesmente se preparar para aventuras de corrida o áudio e som do jogo é seriamente impressionante também com a rotação e o barulho de um motor destacando-se para mim como um dos elementos mais empolgantes nesse aspecto a Microsoft disse que lançará a lista completa de faixas licenciadas em uma data posterior outra mudança bem-vinda para o Forza Horizon 5 é que os efeitos do clima não se aplicam a todo o mapa de uma vez se você não quiser dirigir na chuva ou em uma tempestade de areia você pode simplesmente sair disto a prévia do Forza Horizon 5 que participei não incluía suporte multiplayer ou contra outros personagens humanos embora o mundo não parecesse vazio pois tinham outros dravatares que poderiam ser desafiados para corridas improvisadas é impossível quantificar ou qualificar de verdade o que o ano extra de desenvolvimento teve no Forza Horizon 5 mas o jogo parece estar em boa forma agora indo para o lançamento isso não só me dá esperança para o Forza Horizon 5 mas também para o Forza Motorsport 8 ou apenas Forza Motorsport que será uma reeleitura da série toda que está assando por mais um ano para com sorte também entregar algumas melhorias empolgantes então pessoal eu vou encerrando esse vídeo por aqui não esqueça de deixar o seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo e o link dos nossos grupos do Facebook também estão na descrição do vídeo valeu! então eu fui! e aí e aí e aí e aí